Mantei, não vou soltar, não vou soltar, se eu soltar aqui eu dou a oportunidade dele começar a se rebater e querer fazer guarda ou até ele voltar Fala pessoal, beleza? Outros demonstrantes aqui, pessoal hoje eu tô indo no seminário, segue em Porteiras, é um aulã do meu professor Pierre Rigois Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o trajeto, vai eu e um amigo meu, a gente vai se encontrar daqui a pouco, Otávio A gente vai lá pra esse seminário, é sempre bom né, tipo hoje é sábado, a gente vai fazer um treininho, aproveitar um pouquinho lá Vou pegar algumas técnicas, algum conhecimento e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, desde já, já se inscreve no canal aí pra não perder mais nenhum vídeo, é tipo um vlogzinho, esses vlogs que eu faço de viagem né Vezes ou outras eu faço isso aqui pro canal, que sempre que eu tô viajando pra competir, pra treinar Tá bom então, eu tô me arrumando aqui ó, tá tudo pronto ó, bolsuzinho aqui da, pegar, da Cactus, certo? Também sair da Fumaça Fight, e é isso aí, então, quando eu encontrar com ele de carro, ele vai se encontrar aqui numa farmácia aqui perto Já pra pegar subindo pra ir pra lá, tá bom? Então eu volto lá Eu já cheguei aqui na Gabi agora ó, esperar soltar, tá na sombra aqui Esperar soltar pra gente já pisar lá pra cidade Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Eu não vou passar algo que realmente funciona, entendeu, o que eu gosto até de fazer, então a vontade de ter o meu companheiro aqui, certo, fazendo aquela riva aqui, lembrando, toda vez que eu não entrar na tela riva aqui, eu tenho que manter o meu bruxinho vindo aqui, e outra coisa muito importante, eu tenho que manter o tórax do meu companheiro sempre baixo, que é a grana posta dele, porque quando ele levantar, ele vai começar a querer atacar, ou ele vai estragar, ou ele vai querer andar para o lado, entendeu, então vai se tornar um pouco mais complicado de eu executar o que eu quero, então qual é a missão do passador, sempre falam, a missão do passador é deixar o bordeiro desconfortável, e assim, isso é essa, a minha missão por baixo é deixar o passador desconfortável, então quanto mais eu não deixar ele se arrumar, melhor, então toda vez que eu entro aqui, faço logo, faço logo o tórax dele, entendeu, quando ele for querer levantar, é a hora que eu vou já atacar, entende, então o que a gente vai trabalhar aqui, chamei o cara de guarda aqui, deixa eu começar do início aqui, venho, comecei a luta, vou chamar de guarda, chamei, vim, entrei a dela riva, quando ele pensar e levantar lá, eu mantenho, mantenho aqui, vou fazer o que, a minha pegada que está aqui, eu vou tentar trazer o meu companheiro um pouco para cá, na intenção de raspar, só que eu não vou raspar, eu vou só desequilibrar ele, vou fazer isso, toda vez que eu vou fazer isso, a intenção dele é o que, voltar e posturar, é a hora que eu vou fazer o borde, entendeu, então eu acho que eu preciso estar em cor, então eu vou balançar ele, balancei, quando ele pensar e vir, eu vou soltar essa perna aqui, e vou abraçar de single leg, e vou subir, abaixando a lapela dele, lembre-se galera, toda vez que você for entrar de single leg, é importantíssimo quebrar a postura dele, o que é que é que a postura é, ó, abaixar ele, vamos deixar ele à vontade, então quando eu cheguei aqui, ó, eu subo, abaixando aqui, levantando a perna, entendeu, então é algo útil, muito bom e que funciona, entendeu, então cair aqui, ó, já cair com a perninha dele aqui, ó, descartada, para começar a trabalhar, abaixar, beleza, então novamente aqui, ó, começar de baixo mesmo, entendeu, porque tem muita gente, deriva, bola, boca da calça, eu nem se preocupo tanto em abrir, eu me preocupo mais em levar ele com essa perna para cá, na diagonal, não sei se é diagonal, somos de ciência, então, trago ele aqui, ó, nessa direção, mantenho a minha perna sempre viva aqui na coxa dele também, ó, porque quando eu for subir, eu vou soltar essa, e essa aqui empurra ele um pouquinho, ó, eu vou fazer isso, eu vou soltar, mas eu estou disposto do lado, mas essa pegada aqui, ó, faz com que ele não volte rápido, bola, não volta, tá vendo, ó, eu só concluo subindo, ó, batei, pegada é algo fundamental no jiu-jitsu, então raspei, mesmo que eu raspe, ganhe os dois pontos, batei, não vou soltar, não vou soltar, se eu soltar aqui, eu dou a oportunidade dele começar a se rebater, ó, e querer fazer guarda, ou até ele voltar, então raspei meu companheirozinho aqui, ó, a pegada da manga aqui, ó, e a outra que está aqui esgrimada na perna, mantenho, ganhei os dois pontos, eu vou começar a trabalhar a partir daqui, ouça, só para passar, ou eu venho, caminhando para cá, entendeu, já eu raspar, ou passar a vagade, e concluir aqui, só para lembrar, quando eu raspo, eu tenho que esperar a primeira pontuação da raspagem, para depois valer guarda, então a partir do momento que o juiz deu os dois pontinhos lá, eu olhei para o juiz deu os dois pontos, pronto, quando eu começar a se rebater aqui, ó, já está fazendo o bate, então se eu passar, eu ganhei os dois pontos, porque existe a opção de eu raspar, e já ir diretamente para o seu equipe do companheiro, só para ele ganhar só dois pontos, então eu posso usar um pouco da maladragem, esperar um pouco mais, e passar a guarda dele, mas bem atenção, e cheguei aqui, ó, quando eu chegar aqui, ó, a minha pressão está distribuída toda aqui, ó, para o meu ombro, e você usa o quadro dele, e eu estou aqui esgrimada, para a minha companheira, naturalmente, para o mais fácil de se passar, é isso, entendeu, porque a visão está toda aqui, ó, caralho, eu vou passar por aqui, está vendo que vocês façam o quê? Cheguei aqui, essa perna que tem aqui, ó, vou entrar ela aqui, fazer isso, ó, faça um esgrimado, certo? A minha mão que está me esgrimando, ela vai, ó, abraçar, para o meu coelho, entendeu? E eu não quero que vocês façam, eu quero que vocês avancem, e leve ele, ó, dando uma ombrada, dei uma ombrada, ó, o cara gerou as costas para mim, a minha mão estava aqui, ó, eu vou entrar com a minha mão totalmente no seatbelt aqui, catumão voando, essa minha perna que está aqui, ó, sobra, passa, eu vou passar ela por cima, e vou tipo sentar trazendo ele para trás, ó, minha outra perna chega, entra no outro gancho, e eu ganho as costas para o meu coelho, dois, não, eu ia ver a três, né, e quatro, entendeu? Entendeu? Então, raspei, às vezes eu passar, vou para lá atrás do meu coelho, pega as costas, beleza? Preste bem atenção só nos detalhes, né, chega lá dentro da cama, né, colocou aqui, ó, raspei, e só para lá, distribui o peso, o peso aqui, ó, certo? Pela lógica, o pessoal chega aqui e passa, só que tem guardeiro que é muito chato, e por mais que você veja que está fácil de passar para um lado, é o lado que ele vai mais defender e dar a ver para não passar, então aqui, ó, o cara vai te metendo, e tem joelho, ó, vai querer entrar na outra perna, acabou, depois, e eu fiz um esforço igual, entendeu? Então, o mais viável é o quê? É que eu mantenho a pressãozinha aqui, ó, e deixo ele todo debulhado para trás dele, aí, de um galinho aqui, ó, essa perninha aqui, ó, eu vou entrar aqui, ó, abra a base dele aqui, ó, e, amigo, ele não vai para lugar nenhum mais, tira a mão, coloca debaixo do pescoço, ok? Quando eu caminhar para trás dele, eu vou fazer isso, ó, levo ele para cima, então, abastei aqui, ó, venho, levo, aqui ele já me deu as costas, em 3-7, e o balde, volto, passa a perna por cima, até chegar, se não 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 se não. Dois, vamos! Música 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 Música